E aí galera, Drago aqui na área pra dar um aviso pra vocês. Este vídeo foi gravado, ele... meu microfone bugou, ele... novamente o Shadowplay bugou e identificou um áudio virtual que eu tenho no computador e ficou dando essa vozinha. Try, try... tipo bugou mesmo, tá ligado? Não sou eu falando, é ninguém, é a porcaria do programa que ele identificou a pôr do áudio virtual e tá bugando aí. E essa música de fundo não posso tirar, pois eu estava escutando ela enquanto eu estava jogando, tá ligado? Eu gosto de escutar essas coisas pesadas. Valeu, um abração e bom vídeo. Vai... 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 Vão forra se então. Vai... 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 Vão é... O objetivo é meu, venha um barco. Vem! 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 Estou conquistando o objetivo. Vem! Objetivo A, captura. Estou de AK. Estrega especial a caminho. É, já era hora de prosseguir. Vem! 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 iminuto! Evideч�� vont! Vem! Vem! Ok. 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 Ah, que idiota. Bandeira de só temos que transportar a carga ao seu destino. Vamos lá. Ah, muito bem exercitado. Vamos lá. Bom... 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 Bom...